Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a esta celebração eucarística. Nós temos aqui presentes todos os membros da família Nazaré, espalhados pela nossa arquidiocese e outros lugares. E temos também presentes aquelas pessoas que, tenha certeza, estão deixando o seu coração se abrir para contribuir conosco. De forma que nós mantenhamos vivos estes meios de comunicação da nossa arquidiocese de Belém. Eu estou aqui diante de um público muito escolhido, é um público seleto. Pessoas que no domingo de manhã saem de suas casas para virem aqui à Capela da Fundação Nazaré de Comunicação. Pessoas que já têm uma vida de igreja. Mas vamos imaginar que aqui entrasse uma pessoa, quem sabe por curiosidade, e nos visse participando da Santa Missa. Essa pessoa deveria ser tocada pelo nosso modo de viver. Como nós rezamos, como nós nos tratamos, como nós cantamos, como fazemos silêncio, como participamos da Santa Missa. A Santa Missa, ela é uma grande assembleia na fé, mas ela quer chegar às pessoas que não têm fé. Quer tocar quem está mais distante, quem está mais longe. Nós ouvimos a primeira leitura, que é uma parte da oração da dedicação do templo, feita pelo rei Salomão. Quando ele dizia, senhor, se aqui vier um estrangeiro, uma pessoa vinda de longe, que ela também possa fazer a sua oração. Ela também seja acolhida. Nosso desejo, queridos irmãos e irmãs, é que a boa nova chegue a todas as pessoas. Quando você anda pela rua, ou está no seu trabalho, ou na convivência, em qualquer ambiente, durante a semana, você não tem uma marca aqui na testa, para dizer que você é cristão, que você é católico. O que você tem a oferecer é a sua vida, é o seu testemunho. O grande Papa Paulo VI, na Exaltação Apostólica sobre a Evangelização, diz que a evangelização começa com o testemunho. Quando a nossa vida, suscita perguntas no coração das pessoas. Hoje, o Evangelho nos mostra um episódio muito bonito. Os discípulos chegam perto de Jesus, e pedem que ele atenda a súplica de um pagão, de um centurião romano, de um soldado romano. E ainda dizem, ele, quer dizer, não usaram essa expressão que eu uso agora. Ele é pagão, mas ele tem um coração muito bom, até nos ajudou a construir uma sinagoga. Era uma pessoa aberta, certamente era uma pessoa aberta para Deus. Isso é que é o mais importante. E ali começa todo o caminho para a pessoa crescer e se aproximar de nosso Senhor, e para nós se aproximar da igreja. Vejam que beleza o que acontece. O moço vai atrás de Jesus e diz para ele, Eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas uma palavra tua bastará para curar o meu servo. Nós dizemos de forma semelhante. Quando o padre diz, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o que falamos? Pois é, todos os dias, ou toda a missa que você participa, você reza a oração de um pagão. Todo dia. Esse moço entrou em comunhão com Deus, através da fé na palavra de Deus. Ele voltou para casa apenas com a palavra. E esta palavra foi a porta da salvação para ele. E o seu servo ficou curado. Mesmo dizendo, não sou digno de que entreis em minha morada, a gente se aproxima da comunhão. Nós cantamos tantas vezes, não comungo porque mereço, comungo, pois, preciso de ti. Eu preciso de Deus. Eu preciso da sua graça. Algumas atitudes que podem ficar em nosso coração da missa deste domingo. Primeiro, cada um de nós tem a coragem de se aproximar do Senhor, não dê desculpas a Ele. Cada um tem a abertura da sua alma, porque Deus certamente atua em nosso coração e em nossa vida. É claro que isso acontece. Ninguém fique fora do contato com o Senhor, ninguém se afaste dEle, ninguém tenha medo de se aproximar dEle. Essa é a primeira atitude. Segunda coisa, o instrumento para Deus chegar a quem está mais distante, certamente, é você. Somos todos nós. Este caminho que Deus usa para chegar a pessoas que estão distantes. não obrigatoriamente com a pregação. Também a palavra é importante. Mas na frente passa o testemunho. O nosso jeito de viver é isso aqui que converte, que transforma as pessoas. E elas também se aproximarão e nosso Senhor vai nos dar a grata surpresa de ver quantos serão transformados pela força da palavra. Palavra testemunhada, palavra vivida por cada um de nós. Aqui nessa Santa Missa, nós participamos da palavra e da Eucaristia. Deus é assim. Ele fala e faz. Ele realiza a sua obra. E nós confiamos na obra salvadora do Senhor que toca o nosso coração no dia de hoje. Passamos um pouco de silêncio e de meditação pessoal.